Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguem-se, galera. Estamos de volta aqui no Mostrolato de PS2. E vamos lá com utilidade a nossa série aqui no PS 2018, beleza? Bom, vamos lá então. Como vocês viram no último vídeo, enfrentamos ali o Chaco 04 e o By Leverkusen passamos por 1 a 0. O Chaco 04 e o Leverkusen chegamos 2 a 0 no agregado. Sendo 1 a 0 aqui na casa deles, né? E 1 a 0 na nossa casa também. Foi um belo gol, né, cara? Fiquei até com medo do Gregorio Defrel pegar minha posição lá. Mas não deu em nada, não. Acabou que ele só fez o gol, mas nem o melhor jogador da partida foi, né? Bom, foi bem encerrada a disputa ali no episódio passado pela posição de titular, né? Mas enfim, cara. Semi-final agora contra o Manchester City. Acabei esquecendo de mudar de novo o nome da competição ali pra UEFA Europa League, né? Tá Master Cup ainda. É. Mas na final, se a gente passar pra final, eu vou lembrar de mudar com certeza. Antes de começar aqui, deixa eu mandar os salvos antes que eu esqueça também. Salve pro Adriel Silva, Luiz Felipe, Jonathan Souza, Valdemir BR, Pedro Lucas, Pio N, Vitor Vlogs, FuteBR e Wellington Ferreira. Se você quiser salvo, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Bom, hoje, quando a gente terminar o vídeo, vai faltar duas rodadas ainda, né? Ou não, se a gente passar pra finalidade da UEFA Europa League, eu não vou gravar hoje, né? Senão vai ficar tudo junto e vai ficar muito conteúdo pro vídeo só. Mas se a gente passar pra final aí, próximo vídeo, com certeza vai ser a última rodada da Série A Team. Eu não sei nem se a gente vai se classificar pra UEFA Champions League ou pra Europa League, né? Então, praticamente já era, cara. Praticamente já era. Eu vou nem ver a tabela ali, porque praticamente já era. Roma, aparentemente, já deixou a Champions League, né? E o técnico falou aí, ó. Colocou seus chuteiros de artilheiro? Estou contando com você pelo gol da vitória. Bom, me escalou no lugar certo então, né, cara? Agora ele falou com razão. Porque ele me escalou no lugar onde eu gosto de jogar, na direita. Bora lá, então, mano. A habilidade até que tá boa pra segunda temporada, né, velho? Olha lá, equilíbrio 85, agilidade 86 ali. A habilidade de chute tá crescendo também, tá com 80. Comparado os caras aqui, ó. O Gregory DeFrel, por exemplo, já tá no mesmo padrão aqui, né? Mesmo patamar. Muito bom agora. Até o Dzeko também, mas vou bobear aí. Que ele me ganha mesmo no chute, né? Mas mesmo assim, não adianta nada que eu boto ele na cara do gol e não faz gol. Mas vamos lá então, mano. Manchester City. Poderoso Manchester City agora nas semifinais da UEFA Europa League. Espero que seja um grande jogo pra gente. E aí Abertura 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 Stanford Bridge Se fosse como eu ter feito tudo bem, a gente está na Inglaterra e tal Mas Stanford Bridge é aqui, como se fosse a nossa casa, né? A gente vai ser o mandante no Stanford Bridge que é na Inglaterra Abertura 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 É o De Bruyne, até o Wilshardt aí mano, o louco, é o Gabriel Jesus, agora ele também tá jogando né, vamos lá dizer que eu tô contando contigo hein cara, o Carl Strauss, vice-alemão aí, tá captando o jogo de hoje, então vamos lá, partiu, Manchester City mano, semifinal da Europa League, aí cruzamento para o Fernandinho de cabeça, boa goleiro, vou dizer, quem roubaram de bola, corre reto e bate, ah, não, bola não sobrou nem para mim, nem para o DeFrel mano, olha só, o Wilshardt de cabeça mano, passou por perigo, nem narra essa parte aqui não, mas o Wilshardt surgiu ali de surpresa no meio de dois zagueiros, boa, olha só, boa, fiz pressão ali, o cara teve, foi forçado atirado ali mano, desse jeito eu vou sair no segundo tempo fácil, porque eu encostei na bola até agora mano, encostei para dar um passo ali de cabeça, mas fui mais dividido e foi errado o passo, né, eu tô contando aqui para brigar do outro lado do campo mesmo, quero nem saber mano, só assim, que o time está com a posse de bola, então mesmo se eu pedir, não vai adiantar nada, vamos lá, 4 minutos de, primeira jogada hein, ah, o cara subiu muito rápido velho, company, isso é da marcação para o maluco para mim marcar, velho, vai dizer, dizer que não foi cara, falando, tá aí, bom primeiro tempo, time conseguiu segurar por enquanto, mas em casa aqui a gente tem que partir para cima né, cara, esse que é o problema, boa, daqui mesmo do fora da área, caraca, eu fico com medo de correr, de puxar para dentro ali, porque essa grita me acompanhando bem, olha só, se eu soubesse que ele ia passar direto, eu puxava para dentro, tá bom, o único chute do Aroma até agora no jogo né, não, foi aquele do Dzeko também, mas, o único chute mesmo claro né, pô, que jogada, sou eu mesmo hein, caraca, company tirou no carrinho velho, porque esse carrinho não pega em mim né, caraca mano, mano, rogava o Jesus para o Agüero de primeira defesaça do goleiro mano, defesa e errou mas tá se aproveitou, me salve a defesaça, com do armão ali, de goleiro no centro ao Allison está escalado hoje nem vi, E saiu o Dzeko pra entrada do Gerson 88 minutos já, galera Passou rápido esse jogo, hein Não, cara, pra que fazer isso? Meu Deus do céu, hein Ó, se eu não sair, então quer dizer que eu não tirei 5,5, né? Isso já é bom Mas se eu ficar no boca na próxima partida, vai ser muito ruim, velho Mas provavelmente eu não tomou gol Né, gente? Isso Provavelmente eu não tomou gol Em casa Que é importante demais Só vai pra eles, né, agora Se a gente empatar lá com gols é... A classificação é nossa pra final Será que vai? Pior que sim Ó, o Guardiola falou aí Eu preciso jogar melhor na próxima, mano Tirei 6 Engraçado que o técnico adversário, né? Falando que eu preciso jogar melhor Mas beleza, caraca Fiquei com receio agora de não ter sido escalado pra esse jogo Mas fui titular setinha vermelha de centro-avante, cara Melhor impossível, hein Então bora lá Partiu o jogo contra o Manchester City agora no Stihad Stadium ou não, né? É, vamo lá, mano Espero que seja o grande jogo agora Empate com gols é tudo que a gente precisa Pelo menos um gol, mano Um gol A gente precisa pra complicar os caras Bom, eu falei isso a última vez Deu certo, né? Um gol E o Roma fez logo de cara No primeiro tempo Início, né? Do jogo contra o Bayern Leverkusen Aí inverteu, né? A gente jogou como mandante Na Inglaterra E agora o Manchester City tá jogando como mandante Na Itália, mano Inverteu as coisas A gente jogou como mandante É isso aí, galera Bora lá, então Partiu Manchester City Semifinal, mano Agora o jogo da decisão A gente vai pra final ou não? Com o Maxima Bora lá Centro-avante Cruzamento lá atrás Olha só, mano Contra-ataque do City Olha o Zinchenko, hein? O irmão do De Bruyne Boa, foi cortado já Boa, isso aí, mano Tô meio susto agora Esse contra-ataque que ia vir Mas o jogo parou com a falta Ali o Zinchenko pro Danilo Belo passe, mano Mas o Zinchenko pro Danilo 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 Seguindo ataque Tira, 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 tira Isso Boa Tô aqui, Def, ó Caraca Ah, mano Não é impossível isso Olha só como é que o cara faz isso Se era outro juiz ali Não é falta não, mano Esse que é o problema Cruzamento Boa jogada Acho que ele tocar rasteiro aqui pra mim na frente Talvez se ele toca ali pra mim, mano Era caixa, hein? Def, ó, cruzamento Alguém Calma, calma De primeira Não era pra bater assim, não, cara Tava pra ficar de primeira e de bico Pegou mal Animais testes subiram no finalzinho do primeiro tempo Último ataque, hein? Mangala Stelly de cabeça No contrapé do goleiro, mas Nunca pra fora Fim do primeiro tempo, hein, galera Jogaça até agora Partiu, então, o segundo tempo O time tem que dar 200%, cara A jogada que se repete deles toda hora Ataque pela lateral Stelly em Alisson Boa defesa, mano Ataque desse tipo Tá se repetindo toda hora, cara Boa, consegui tocar ainda Passo por sua última Def, ó, impedido, cara Já é terceiro impedimento do jogo, cara Nossa De novo essa jogadinha Tocando pela lateral Dando certo, cara O time tem que cobrir mais a lateral ali Que tá dando ruim pra gente, hein Algum do gun Isso Calma, calma, cara Tocando até a frente Cara, vai dar chutão É isso que eu não entendo Calma, velho Olha isso, galera Não tô entendendo mais nada, hein Olha só, velho Passa toda hora errado Tô correndo igual uma mula aqui Agora não precisa, pô É aqui mesmo Que chute feio, cara Agora que o precário não precisava tocar pra mim Tocou, velho Olha só Florenzo tá vindo por trás ali Inteiro Era só eu tocar pra ele Aí, alguém entrou no lugar do Perotti Eu fiz calado pra direita agora Vizico Ah, mano A marcação desse patch aqui Tá muito apelona, velho Principalmente com os grandes times É difícil passar Na corrida Não tem como Equilibra mais difícil ainda E quando a gente está inteiro na cara do gol Os caras vão lá Fazer um carrinho Que não é falta Não sei como, né Mas, boa Realmente eu vou sair agora 81 minutos já Não, saiu do E-Ross Entrou o E-Rout 4 atacantes, velho Surpreendente, hein Mas, acho que o técnico fez meia bosta aí Porque A gente tá precisando se defender nesse jogo aqui, cara Olha só Toda hora o ataque pra lateral Maicon tá dando chance pros caras direto Tira daí, pelo amor de Deus Tinha Tá chutão mesmo Não, Defrael Caraca, cara Olha o ladrão aí atrás Vai Última chance do jogo Tempo normal Caraca, velho O campo ele ficou parado Muita apelação essa marcação, mano Acho que eu vou sair nisso da prorrogação, agora Se eu sair, é Pode crer que o time já perdeu Bom, fui mantido Então, bora lá Boa adiantada Aqui E toma Que isso Primeira vez que eu desci do jogo De mata-mata Aqui na Europa League A gente tem o meu primeiro gol E saiu no momento certo E tá lá Pode muito ter sentido pra tá agora Que a gente tá classificado pra final, mano É por isso que é muito importante o gol fora Que isso, hein Outro ataque monstro, cara Era tudo que eu precisava É uma jogada dessa A minha sorte é que o company fez carrinho, velho Não foi esse cara de trás, velho E o Dogan Tá aí, mano Decidi no jogo Não saí, hein Perfeito, mano Um a zero Tem que ter calma aí Senão a gente tem uma virada Insana aí A gente fica mal na fita Olha o gol do Dogan de fora Ó, começaram a riscar mais, hein E falta só mais um tempo ainda Pra terminar o jogo Beleza Encerrado o primeiro tempo da prorrogação Aja coração, mano Olha o De Bruyne de fora da área Esse é o perigo, mano O De Bruyne empatou Uma bola desviada ainda Dá tempo dos caras virarem, mas Se a Roma não segurar, dá mole Vai dar ruim mesmo, hein E tá aí Gol do Manchester City Um a um O jogo tá tenso agora, cara Essa bola aí é pra fora Ai, ai, mano De Bruyne, De Bruyne Sete minutos só, galera Sete minutos só Tenha calma, time Boa Valeu, final Tá impedido aonde, cara Pô, me... Ah Eu não acredito Nesse não, cara Essa linha tá muito torta, hein Boa, time Isso, raça Boa Último contra-ataque Temos classificado Praticamente Última jogada Aqui mesmo Olha só Se termina com esse gol aí Pô, acabo com a vida do Manchester City Mais do que eu acabei E tá aí, mano Classificados para a final Da UEFA Europa League Que jogaça, hein Que jogaça, mano Eliminando gigante Após gigante Primeiro Real Madrid Agora o Manchester City E aí Como esperado O melhor jogador da partida Fui eu mesmo, mano No primeiro gol Até agora O gol mais decisivo Da Europa League Tá aí uma evolução boa A aceleração foi para 83 Agilidade aumentou também Para 87 E agressividade também Agressividade e habilidade É muito importante, né No caso do ataque Eu acho que dá mais insistência Tipo, para ele Prosseguir mesmo Apoiando nas jogadas e tal Eu acho que a habilidade De agressividade serve para isso Mas quem souber aí Deixa nos comentários Para eu saber Bom, bora lá Vamos ver o que a gente Vai enfrentar aqui Na final da UEFA Europa League Besiktas Besiktas Grande jogo, hein Então vou finalizar com esse Esse time aqui Contra o Bolonha E no próximo vídeo Não percam A final da UEFA Europa League Beleza Então bora lá Partiu aí Vou mostrar para vocês Minha tabela aqui da Liga Creio eu que não tem Não tem mais esperança, mano O UEFA Champions League Na temporada Falta um Oito pontos, cara Oito pontos Muita coisa O Milan tem que dar muito mole E a gente tem que ganhar todas Ou seja Não vai dar Então bora lá então Partiu Viu contra o Bolonha Vamos ver, vamos ver As coisas podem desandar, né Agora Então bora lá Beleza, partiu Vou pular essa introdução aqui Vamos lá, mano O jogo contra o Bolonha Centro-avante de novo Salvamos, hein O melhor seria Ser escalar na direita Mas tudo bem O time está vindo de vitória Então Creio que tem que jogar melhor Olha só o cruzamento Boa jogada Olha só a pressão Ah Essa bola subiu tanto assim, cara A ponta de passar por cima do gol Passou Suviando um travessão, cara Olha só o chute Kevin Struth, mano De pé direito Jogou de primeiro ali Mas boa jogada Perigo Eita O cara querendo me bater ali, ó Uma falta aconteceu ali atrás O cara começando a subir a cabeça Será que a gente está precisando de resultado? Eu não quero nem saber A gente também está, mano Boa Que passe, velho Aqui mesmo Isolei Era para botar no contrapé do goleiro Botei muito alto Desgraça aí Para a entrada do Tuminelo Bom que o técnico me poupa aí, né Para jogar a final da Europa League Vai, F67 E vamos ver se o time consegue fazer alguma coisa aí Peguei bastante mal também Essa partida Um chute por gol só A gente já está aí Terminado a partida Zero a zero Agora já era mesmo de vez, né Trouxe a esperança que a gente tinha Para se classificar para a Champions League Na próxima temporada Acabou Agora é focar na Europa League mesmo A única coisa que não resta Quem dera, né Se a Europa League Desse uma vaga Para a Champions League Na próxima temporada Na vida real Acho que a vida real também é assim, né Se eu não me engano É assim Mas então é isso Muito obrigado a quem assistiu até agora Fiquem com Deus E não esqueça de entrar no grupo do WhatsApp Se você quiser Entra lá no grupo do Facebook primeiro, né Comente lá no post fixado Que tá lá Comenta seu número lá Que eu vou adicionar vocês no grupo do WhatsApp Beleza? Então é isso Valeu, falou E até a próxima Fui Até mais E até a próxima